A CIDADE NO BRASIL 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 Só que todos os dias você acessa e vai dar muito lucro, Tomás, e isso aí você vai ver. Não vejo nada, mas o carro é muito lucro, porque a explotação que você fica atuando em cima disso é a maior besteira que você quiser. Pelo contrário, nunca é besteira. São isso. As primeiras máquinas para beneficiar o cafeicultor, por exemplo, o despolpador, secador e um carrinho que ajuda o cafeicultor a espalhar o café. Também a máquina que ajuda a limpar o café, assim sendo mais caro o seu valor. Passou pela máquina do poupador. Ah, ainda vai pegar pereira, gente. Passou pela máquina do poupador. Passou pela máquina do poupador. Para os carros. Para abrir, para abrir. Para saber, não está. Para os grandes empresários conseguiram ter meios de transporte das gavouras. Depois de muita luta, eles conseguiram vencer e ter uma vida digna. Eles mesmo podem ir até uma corretora para vender seus produtos. Agora eu vou comprar o café do seu filho. Eu adoro ver o seu filho. Finalmente chegamos de viagem. Já vai. Eu adoro ver o seu filho. Eu adoro ver o seu filho. Alô, por favor. É da... Será que você poderia vender alguns sacos de café para mim? Claro. Quem é você? Eu sou a Paula, aquela que falava que o café não dava lucro. Percebi que cada vez que vocês foram colher, não deu lucro. Agora eu estou precisando para viver. Vou brincar. Tchau. Aqui está o dinheiro do café. Muito obrigada. Agora depois de perceber que o café deu lucro. Não acreditava naqueles caroços de café que poderiam dar um lucro maior que um entre eles. Nós sabíamos que um dia você ia valorizar nosso lucro. Obrigada. Mais forte a minha fé, que o filho me adotou. Às vezes eu pare e fico a pensar, e sem perceber... Não acreditava naqueles caroços de café que é muito tempo. Não acreditava naqueles caroços de café que iriam com o café. Então também eu acho que um dia você vai fazer o trabalho. Não acreditava naqueles caroços.